Há 27 anos, somos movidos por histórias, sonhos, planos e pessoas. Estas que acreditam diariamente no potencial da Terra, que proporciona a vida de cada alimento. Música Música Como é bom fazer parte de uma terra rica em natureza e sorrisos contagiantes. A todo momento, somos agraciados por rotas que nos levam a lugares vibrantes, onde podemos respirar o ar limpo e tranquilizar a nossa alma. Música Viver estes momentos especiais com a família é o que nos faz continuar a lutar pelo amanhã. Aqui, nesta terra que tanto nos orgulha, nos inspiramos em cada detalhe. Desde a produção do vinho, até a inovação de produtos à base de feijão, somos movidos pelo novo. Esta vontade de fazer e mostrar a diferença é motivo de festa. Afinal, graças a estas originalidades que os resultados vêm sendo tão positivos. Estamos cercados de empresas que acreditam e investem nesta terra. Porque veem que a cada dia, podemos ser melhores quando nos unimos. Está em nossa essência buscar novas fontes para incentivar o desenvolvimento em todos os setores. Música E para isso, temos secretarias que são base para o desenvolvimento de cada segmento. E cuidados com cada cidadão. Investimos nas estradas para que gere mais agilidade, segurança e qualidade para todos que ali passam. Música Tudo o que fazemos é pensado no futuro. É em nossas crianças, pois são elas que nos fazem querer construir um lugar melhor para se viver. Pensando nas oportunidades e na qualidade de vida. Todos os dias, buscamos investir nas pessoas, porque acreditamos que elas são o futuro de um mundo melhor. Um mundo em que, quando o dia termina, podemos olhar com orgulho para tudo o que foi feito. Música Ouro Verde Aqui é bom viver Música 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 Tchau, tchau.